Você deve saber que não tem mais futuro e dizer que não está preocupado Você deve lutar pela cheia da fé e dizer que está recompensado Você deve estampar sem todas alegrias e dizer que tudo tem melhorado Você deve dançar pelo bem do patrão, esquecer, gritar e se empregar Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo vai mal Cervejação e amarras, você quiser se acabar em seu caracal Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo vai mal Cervejação e amarras, você quiser se acabar em seu caracal Você deve atender a fechar a cabeça e dizer que é muito complicado São palavras que na linha parteome ou de ser O Senhor em meio de sinal É vitória só fazer Pelo tempo da nação Tudo aquilo que for Na ganhar o cristal Judeu no final E foi A liberdade 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 Você merece Você merece Teu tomo aqui Tudo legal Cervejação E amanhã O Senhor é Se acabar em seu canal Você merece Tudo legal Cervejação E amanhã O Senhor é Se acabar em seu canal Você merece A liberdade E amanhã O Senhor é Eu sei Eu sei Como você merece Teu Eu sei É se eu acabar de se achar Você merece todo o ar e todo o céu Deveja, sonha, não é do céu Já não apareça pra lá Você merece tudo, já parece todo o céu Deveja, sonha, não é do céu Já não apareça pra lá Você merece tudo, já parece todo o céu Deveja, sonha, não é do céu Já não apareça pra lá Você merece tudo, já parece todo o céu Deveja, sonha, não é do céu Já não apareça pra lá Já não apareça pra lá Música